Minha voz de fusca, rapaz. Ó, caraca, caraca, minha voz de fusca. Nossa, rapaz, olha a mitada, mano. Brabitamente. E aí, brabitos, bora que bora pra mais um vídeo zola, rapaz. Hoje eu tô aqui num vai-vem, então, da liquidoli, galera. Ó, foi, rapaz. Vai-vem do estreito do lipão, rapaz. O link do serviço tá aí nos comentários fixados. Então, da liquidoli na mortadela, meu compadre. Olha, galera, é tipo um negócio apertadinho. Vai-vem criado por mim. Tá aí o link, beleza? Bem facilzinho. Tá aí nos comentários e pegar o link pra vocês jogarem. Lembrando que é só pra PS4. Se eu não me engano, tem pra PC também. É só pesquisar estreito do lipão, tá ligado? Então, bora que bora, galera. Naquele picles, naquele grano. Opa. O H-Lume, rapaz. Muito obrigado a todo mundo que tá jogando aqui, galera. Um big beijo do calvo aqui, rapaz. E muito obrigado ao página também, mano. Eu tô jogando com uns inscritos do página aqui, rapaz. Muito obrigado aí, galera. Muito obrigado aí, página. Dá liquidoli, meu compadre. Vamos lá, galera. Passa no canal do página. Eita, rapaz. Tá aí no... No... Na descrição, galera, beleza? Chega lá e fala assim... Vim pelo... Que é o Vim ML, rapaz. Então, dá liquidoli na mortadela. E esses dias eu fiz uma pesquisa aí... Perguntando qual o bordão que vocês mais curtem aqui do canal. E qual que ganhou? Não sei. Minha vó de Fusca, rapaz. E pior que eu falo bastante minha vó de Fusca nos vídeos, mano. Então, bora rampar todo mundo aqui, meu compadre. Toma. Caraca, mano. Capotei o Corsa. Vamos lá. Eita, rapaz. Um tempo atrás, galera, eu trouxe um vai e vem. Criado por mim também. Bem parecido com esse aqui. Só que esse aqui eu acho mais da hora, mano. Que é bem da hora. Granola. Arranpei os caras que não é da o quê, meu compadre. Nossa, cara, voou. Eu vou pular aqui, rapaz. Ó, caraca. Nossa, estrategia demais, hein. Imagina dirigir um carro igual o Panto. Eu quero dirigir um carro igual o Panto também, mano. Eu quero dirigir um Porsche e um carro igual o Panto. Eu também. Vamos passar no oco aqui, ó. Pumbia. Tudo estrategia, meu compadre. Minha vó de Fusca. E toma. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, meu compadre. Que eu vou furar todo mundo aqui, rapaz. O louco, bicho. Olha o caos, galera, que é esse serviço aqui, mano. Você tá maluco? Toma, eu vou dar um chute aqui. Eita, rapaz. Minha vó de Fusca. Minha vó de Fusca, meu compadre. Agora eu vou virar o bicudo, mano. Fazer a estratégia do Tufão, ó. Venho aqui pelo cantinho. E mando vá, pô. Receba. Galera, compartilha pra todo mundo aí no grupo da família. Manda pra tua avó. E fala pra ela mandar um salve dirigindo um Fusca, tá ligado? Minha vó de Fusca. Compartilha no grupo da família aí. Em todos os grupos possíveis pra gente pegar 100 mil inscritos esse ano, mano. Eu confio aí. O Lipão também tá me ajudando, né? Então compartilha pra todo mundo aí, galera. Manda pra avó, pro cachorro, dinossauro, se você mora no Acre. Eita, rapaz. Tô capotando o Kors aqui, mano. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Minha vó de Fusca, rapaz. Cai, mano. O cara voando ali, mano. O louco, bicho. Os batimóveis são como os aviões. Aqui, ó. Congestionou tudo, mano. Granulado. O nitro. Ih, rapaz. Meu Deus do céu. Nossa, chutei o cara pra fora, mano. Minha vó de Fusca, rapaz. Ó, caraca, caraca. Minha vó de Fusca, rapaz. Nossa, rapaz. Olha a mitada, mano. Minha vó de Fusca. Ai, ai. Caraca. Ai, ai, mano. Não, 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 não. Minha vó de Fusca, rapaz. Aí, ó, galera. Foi uma mitada, hein. Há um caos ali na frente, galera. Ó, todo mundo voando, todo mundo batendo. Ai, ai, ai. Ai, caraca. Todo mundo dando um soco na galera, mano. Minha vó de Fusca, um preto. Toma. Ó, muito bom. Essa é a estratégia, mano. Você dá um pulo e vá, pué. Vamos lá. Eu buguei no que eu tava falando. Ai. Fechou a pista. Que isso? Foi chutado, mano. Caraca, olha a mitada de novo, rapaz. Caraca, os vai-vêm tá saindo muitas mitadas, mano. Você tá maluco? Olha o Camaro Amarelo aqui. O que é isso, rapaz? Você é meu parceiro do Camaro Amarelo, rapaz. Tá me chutando, meu compadre. Olha lá, olha lá. Eita, nóis. O importante é que nóis tá indo boa frente, né, mano? É verdade. Vamos lá, rapaz. Sai do meio. Granulo. E deixa o like aí, galera. Vocês já sabem a meta, né, mano? Todo mundo que maratona os vídeos aqui do Calvinho ML já sabe, rapaz. Qual que é a meta de hoje? Dois likes? Minha vó de Fuscão Rosa, mano. Sai do meio, mano. Eu vou furar todo mundo, mano. Minha vó de Fuscão. Esse caminhão aqui é malucão, mano. Caminhão aqui... Rampa mais que o Ramp Bug, mano. Mas é um Bung, mano. Não, minha vó de... Não, tomei na Jabiraca, mano. Eu tô em primeiro, mano. Ponta de Aço voando. Minha vó de Fuscão, galera. Você vai ver. É um caos, mano. A gangue dos carrinhos rebaixado. Ó, o bico de aço vindo, mano. Minha vó de Fuscão, rapaz. Nossa Senhora Berg. Mas o extra rico, né? Olha, olha. Estevão Ferreira. Minha vó de Fuscão. Caraca, olha a minha tadinha, mano. Sai fora. Toca a leiteira, mano. Parece que eu fui trollado. Sai do meio. Opa. Ai. Tomei um chute, mano. É mesmo, é? A moto nem pina, velho. Vamos ver. Nem pina, rapaz. Então vamos ao normal aqui, velho. Vamos ver. Eu não consigo, né? Ai. Nossa Senhora. Mandei o vouzinho. Estiloso. Neymar Junior. Vamos voar, então. Voa, moleque. Toma. Mais um. Nossa, estamos com agestinamento aqui, rapaz. Boa. Caraca. Nossa, velho. Burro. Vamos lá, rapaz. Agora vai voar todo mundo aqui. Toma. Você tá doido, rapaz. É segunda volta já, galera. O carro aqui é o toureiro, se eu não me engano. Monstro. Esse carro, se eu não me engano, agora é o carro mais rápido do jogo. Ó o capoeira maluca aqui, rapaz. Vou rodar ele, mano. Vamos. Vamos. O bico dessa voou, mano. Eu falo pra nós ficar atrás dele, né? Pra usar a estratégia, mano. Então confia, mano. Nossa Senhora. Vamos lá, galera. Virou um bitrem agora. Dá like ali. O capoeira maluca falou pra deixar o like, mano. Deixa o like. Vamos aqui. Dois caminhões versus o bico de aço, rapaz. Vai, fura. Nossa, agora congestionamento maluco aqui, velho. Vou usar a estratégia do reset, né, mano. E o cara vai resetar, vou resetar junto. Usando a estratégia, mano. Quando a gente reseta, a gente fica uns segundos no modo fantasma, né, galera. Se a gente ficar um veículo dentro do outro, a gente fica no modo fantasma, tá ligado, galera? Tô mó branco. Empolgando. Vamos lá, colocar o que é? Ramp bug. Agora, a gente vai naquele jeitinho safarjonsons pra liberar a pista, rapaz. Imagina. Já pensou se fosse assim na vida real, mano? Tem um congestionamento, a galera já pega um ramp bug e já, ó. Bombia, rapaz. Imagina, galera. Passar por baixo. Confia. Aí. Passei por cima. Esse é o vibe. Vem do caos, mano. Vai até tá no título aí, mano. Bombia. Opa. Não, 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 não. Mandar giradinha ali. Imagina. Já pensou? Já. Olha, rapaz. Se eu fosse trollado ali, eu ia chamar minha avó. É, mano. Ela ia me salvar, rapaz. Tá maluco. Tô em quarto. Tão em granulo. Tô de quarto. Em quarto. Opa. 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 Esse é o carro tartaruguinha, mano. Vou chamar ele assim agora, meu compadre. Vai do meio. Caraca. Nem enfiando mais uma mitada, mano. Cê tá doido, galera. Os vai vim tá saindo muita mitada ultimamente, galera. Muito é massa. Vamos lá, mano. Agora cês vão voar, rapaz. Toma. Bom dia. Nossa, o Pantico virou alface ali, rapaz. Opa. É, mais uma mitada. Nossa. Qual foi a maior mitada aí na opinião de vocês, mano? Escreve aí nos comentários. Aí, vagalume. Tomei um chute no popote, mano. Ih, rapaz. O bicho vindo, moleque. Ai. Vou dar esse carro aqui, mano. Confia. Vamos ver se dá boa. Hehehe. Granola, mano. Ele é mal. Cê vai dar meio, rapaz. No, ai. Cai de novo, mano. E, galera. Na cidade de vocês tá frio, mano? Qual é os graus aí? Quantos graus esses... Quantos graus está na cidade de vocês aí, galera? Mil graus. Nossa, cara. Decolou lá na frente. Olha lá. Caraca, rapaz. Embora. O ramp bug aqui, ó. Passou do lado. Bom dia. Passa do lado. Passa do lado. Aí. Eu entendi a referência. Agora empinó. Grabio. Essa é uma das minhas motos favoritas do GTA, mano. Nossa, cara. Mandou metade ali. Só que ele caiu, mano. O último carro eu nem lembro, mano. Alzheimer. Aí, ó. Ramp bug. Ramp bug pra nós fazer os caras pular pra cima. Não pular pra baixo. Granulado. Bonia. Toma. Caraca, mano. Ramp bug versus ramp bug não acontece nada. Faz sentido, né? Vamos lá. Vamos fazer os caras pular, mano. Ó o cara ali na frente. Ramp bug vai rampar. Não sobrou nada pra mim rampar. Já não. Vou até esperar pra rampar esse picole. Ih, não consigo, né? Galera, esse foi o vídeo. O cara tá em primeiro. Ah, não. Então bora que bora. Eu achei que era o segundo colocado, galera. Então, galera. Esse foi o vídeo. Ó a minha placa original aqui. Original porque eu fiz, entendeu, rapaz? Deixa o like pra Bito, galera. Pra mim ganhar do YouTube aí. Que também é original igual a mim. Então, esse foi o vídeo. Falou. BABITO.